O Marco Aurélio não foi ministro das relações exteriores, e o Marco Aurélio era mais que o Marco Aurélio me representava junto aos partidos de esquerda, onde o Celso não tinha acesso. O Marco Aurélio me representava junto ao movimento social, onde o Celso não tinha acesso. O Marco Aurélio me representava junto ao movimento sindical, junto aos partidos de esquerda, e ainda disputava com o Celso a primazia de agradar os governantes do mundo inteiros. E o Marco Aurélio não precisava falar em lugar nenhum do mundo que estava falando em meu nome. As pessoas sabiam que quem falava em nome do Brasil era o Celso Amorim, em nome do Estado brasileiro. E as pessoas sabiam que quem falava em nome do Lula, em nome do PT, e pela periferia em nome do Brasil era o companheiro Marco Aurélio Garcia, que era adorado, era adorado pelo Kirchner, pela Cristina, pelo Dualdo, era adorado pelo Chaves, era adorado pelo Evo Morales, era adorado pelo antecessor do Evo Morales, era adorado pelo Uribe, era adorado pelo Santos. Eu estou aqui, Marquito, me despedindo de você, dizendo o seguinte, querido, a carne e se vai. Mas as ideias, o humor e a beleza bonita continua. Hoje vamos a dialogar com o candidato a senador por a Provincia de Buenos Aires por Unidade Ciudadana. Vamos a dialogar em profundidade com Jorge Tayana sobre a agenda política e os desafios da da Argentina do presente. Como se perfila o processo eleitoral de as pasos em agosto e a eleição general em octubre. É um momento clave da Argentina. Mas também dialogaremos sobre o que a sido o processo de integração da América Latina, do qual Jorge Tayana foi protagonista como canciller no governo de Néstor e de Cristina Kirchner. Os invito a ver Latinoamérica que pensa para poder desentrañar os desafios da agenda do presente. Na esta parte do planeta ainda existem homens que se sentem irmãos de seus vecinos de hoje em dia. Uma verdadeira onda de democratização avança sobre América Latina. Nuestros excluídos, nossos países, nossa democracia já não soportam mais que sigamos falando em voz baixa. A unidade de nossos povos não é simples quimera dos homens, senão inexorable decreto do destino. O sonho, o projeto da Patria Grande, foi desde sempre um sonho compartido por nossos povos. Estamos ante uma oportunidade aqui em nossa América do Sul, uma região rica e respeitosa de a diversidade e de a pluralidade como povos. Temos um longo caminho a percorrer na busca de sociedades plenamente envolvidas e democráticas. As populações se manifestarem, os trabalhadores dependerem de seus direitos. A exclusão econômica e social é uma negação total da fraternidade humana. Quisere que o nosso continente seja o modelo do continente. Um continente de justiça, um continente de solidariedade. E que menos pode ser a esquerda da América Latina que criar uma consciência em favor da unidade. Só um unido é que nós poderemos ser verdadeiramente independentes. Para Jorge Italiana, estes dias de invierno se convirtieron en extensas jornadas cargadas de actividades. Em começo da campanha eleitoral que nos levará a recorrer toda a Provincia de Buenos Aires, como candidato a senador por o Frente Unidade Ciudadana junto a Cristina Fernandes de Kirchner, se toma uma pausa para recebermos em sua oficina do Centro Porteño. Jorge, muito obrigado por poder conversar sobre os desafios da América Latina, sobre os processos políticos que transitou nosso continente na última década, década e media. Como evalúas vos o presente da América Latina? É um presente difícil e complexo, onde claramente se cumpliu uma etapa, uma etapa muito dominada por governos populares, ou nacional populares, ou progresistas, ou como um quer dizer, mas governos que, em geral, saíram da receta neoliberal, recuperaram um rol para a demanda interna, geraram um emprego, diminuíram a desigualdade, recuperaram parte do tecido productivo, países sobre todo como Argentina, e essa etapa evidentemente deu lugar a outra, que começou no 2008 como crise das hipotecas, mas que foi desenvolvendo e ampliando e transformándose em crise financeira, em crise económica e em crise social, e que agora segue no mundo, mas está repercutindo na região de uma maneira importante. E ao mesmo tempo, os sectores neoliberais, ou a direita tradicional, se reorganizou e desenvolveu uma aliança mediática, sector financiero, sector concentrado económico, partidos políticos tradicionales de direita, e aparato da estrutura de administração de justicia, e com isso, tem feito uma ofensiva ou um avanço importante em vários países sobre os governos populares ou as conquistas dos anos. A direita fala que se acabou o que eles chamam populismo, que se acabaram os governos nacionais populares, e que agora vem uma época de sensatez e de redução de privilegios e de fortalecimento, como eles dizem, das condições para a inversão. E acho que hoje enfrentamos esse conflito político, esse conflito político acerca de para onde se vai orientar a região. Se, depois dessa espécie de descanso, de respiro, avança e profundiza em uma transformação, em uma maior autonomia, em uma maior integração, ou se, como a direita está dizendo em todos os lados, eles seguem avançando e tratam de consolidar um regime de muita marginação e de exclusão na região. Com o Brasil compartilhamos a determinação de fortalecer a integração regional através da CELA e UNASUR. Eu reconheço o liderazgo que o Brasil tem sempre nos processos integracionistas de nossa América. Os países assim como Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, quando começamos esse trabalho nos acompanhou bastante. Agora estamos melhor que antes econômicamente, democráticamente, políticamente, também melhorando a situação social. E acho que sim, entrar no tema da desigualdade implica para falar necessariamente de considerar também um bloque em termos econômicos. A integração não somente deve ser um tema de agenda, mas uma política de Estado em cada um dos nossos países. Por um lado, observamos essa capacidade de mutar dos sectores conservadores, dos sectores mais reacionários. Mas também, por outro, o campo popular progresista encontrou suas próprias limitações. quais pensás vos que han sido as principais limitações a esse desenvolvimento? Este modelo tem encontrado uma limitação. Uma limitação que, ademais, tem sido bastante parecida à da limitação tradicional. Que é que, depois de um período de crescimento, o crescimento baixa e nos enfrentamos de novo com a famosa crise do sector externo. Ou seja, a produção de dólares, de economia ou de divisas, é insuficiente para garantizar o crescimento da riqueza e um crescimento econômico largo. O desenvolvimento deve ser sustentável. E quando dizemos sustentável, estamos falando de um componente que é tudo o que tem a ver com o cambio climático e com os temas ambientais, que, em muitos casos, muito pobremente, temos desenvolvido. Um segundo tema vinculado a isso, ao modelo econômico, é que eu acho que não temos nenhuma possibilidade de ter um desenvolvimento sustentável sem pegar um salto qualitativo na integração. Em anos de governos nacionales e populares, de governos progresistas, se avançou na integração, sem dúvida. Se avançou no Mercosur, se avançou na creação do Unasur, se avançou na creação da Serac. Já se dieron muitos passos na essa direção, mas foram insuficientes. Bastou que houve uma crise econômica global para que muitos que apostavam e avançavam na integração perdieran parte dessa força, desse impulso, e se volvieran mais defensivos. E não me estou refirindo só aos governos ou aos presidentes, me estou refirindo a as forças econômicas, aos sindicatos, aos partidos políticos, aos forças sociais. Todo o mundo, no sector productivo, todo o mundo baixou o nível de risco, o nível de aposta na integração. E eu acho que isso foi muito negativo. Por quê? Porque se não temos um nível de integração que faça cadenas de valor e que gera mercados regionales, não temos forma, não digamos de competir no resto do mundo, não temos forma de aguentar a pressão do resto do mundo sobre nós, nem temos a voz o suficientemente forte como para ser escutados. Nós somos uma empresa que nasce como empresa de serviços, preparamos vagões para onde se atorrou sua roca. Em um momento que tivemos uma atividade em baixa, digamos, para não tirar a gente, começamos a incursionar com outro produto, que é a estufa leña, que estamos fazendo agora. Bom, graças a Deus, isto nos apuntalou no momento que temos tenido caída na nossa atividade principal. Mas, sobretudo, nos permitiu conservar a fonte de trabalho, não? O posto de trabalho, 35%. 35%. Estamos com este projeto de inversão novo, que, em realidade, o que queremos cubrir aí, é o posto de trabalho da gente que hoje está fazendo estufa, porque, em um mês, a estufa se frena, a atividade, digamos. Em setembro não vendemos a estufa a ninguém. Então... Não há forma. Com a mesma gente nossa, vamos avançando no projeto de inversão para reparar os vagões. O que nos aconteceu últimamente com a estufa, também, que... a sensibilidade que temos é que a gente tem menos poder adquisitivo, não? Nós tivemos este ano que diseñar um modelo de estufa mais econômico, digamos, que tenha menos processo de mano de obra, para baixar os custos, para ser mais competitivo. Mas efetivo. Pero, bueno, volvemos a lo que hablábamos, não temos... O estufa, compiten contra o gas, digamos? Não compiten. Normalmente, estufa linha, o maior consumo está nas cidades onde não têm gas. Exatamente. 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 Pero, sim, há gente que se está volcando, também, do consumo de gas ao consumo de neve. É uma questão de costos. Estão tomando medidas muito bruscas. Estamos parados, viéndolo desde o ponto de vista industrial, estamos parados em um modelo econômico onde, digamos, a atividade financeira é mais rentável que a produtiva. Então, é desalentadora de inversões, e, bom, gera o que está generando, né? Bob Jorge, ha sido um actor importante, primeiro como vice-canciller, e depois como canciller da Argentina, nesse momento de fortalecimento, inclusive dos vínculos personales entre os distintos presidentes. Lula, Kirchner, Chávez, posteriormente, Evo Morales, Correa. Esa boa relação entre eles, não se traduziu, mais além dos avanços que vos relatabas, em uma institucionalização muito mais sólida. Por exemplo, o Banco do Sul, que não se pudo instrumentar. Por que se encontrou essas limitações operativas de não poder plasmar, na realidade, decisões dos próprios presidentes? Em distintos países, surgiram liderazgos que tinham dois coisas em comum todas. Uma, uma crítica aos resultados do neoliberalismo, ou seja, aos efectos sociais e econômicos do mundo. E dois, uma crítica ao resultado dos que, em geral, tinham sido transições à democracia. É a dizer, a democracia realmente existente, depois de 10, 20 anos de transições, não dava resposta e produzia reações populares. Esos dois elementos, os novos liderazgos, trataram de cambiá-los. Cambiando o rumo económico, recuperando o rol para o Estado, no fim do que falamos, e os políticos também, buscando formas mais participativas, mais mobilizadoras da sociedade. E o terceiro elemento foi a integração. Todos coincidieron em que havia que avançar na integração. Por que não se avançou mais? E acho que o Banco do Sul é a prova de fogo, porque o Banco do Sul quedou listo em diciembre do 2007. Eu lembro, em Buenos Aires, estive os presidentes e firmaram, antes de terminar a Néstor, no 9 de diciembre do 2007. Estava praticamente terminado. Quedava uma questão técnica, mas realmente estava listo. E não se pudo concretar nunca. Por que? Não se lhe deu a prioridade que devia dársele. Houve uma série de problemas, mas todos os problemas tinham solução. O que não houve, talvez, naquele momento, foi a visão política de dar a prioridade que requería para poder superar os obstáculos e fazer a construção. E, depois, na medida que se foi profundizando a crise, as condições desapareciam, porque começou a ser difícil conseguir os recursos para colocar em marcha o banco e as prioridades passaram a ser outras. A nós nos toca, companheiros e companheiras, ser os parteros do novo tempo. Os parteros da nova história. e os parteros da nova integração. Só nós, unidos, podemos fazer isso. Em nossa América, se abrem novas perspectivas encontrándonos em um momento privilegiado de profundizar nosso processo de integração, de cooperação e de solidariedade continental com nossos povos. juntos, e somente juntos, juntos, temos a possibilidade real de incidir na reforma dos organismos multilaterais e de contribuir a construção de um novo orden político e econômico global, mais justo, equilibrado e democrático. Na realidade, nossos países, onde os sectores industriais, o próprio sector financeiro, têm uma capacidade, muitas vezes, de condicionamento das decisões políticas de cada um dos governos. Que peso têm estes atores ao momento de determinar a agenda das nossas cancillerias em pos de uma integração? Não de uma mirada sectorial, mas da mirada estratégica de mirar juntos desde a América Latina ao mundo e integrarmos de uma base muito mais sólida. Têm peso, por primeira vez, em tantos países, havia governos que buscaban cumprir com a voluntad popular e respeitar os interesses populares e não eram simples empleados ou administradores dos grandes poderes. Que foi uma tradição que havia na América Latina. Porque, ademais, o que tivemos nesses anos, e isso é bem importante tener presente, é um processo de financiamento do mundo extraordinário. quando falamos de que esta globalização é uma financiarização do capital e que desplazou o sector financeiro em boa medida ao sector productivo e ao rol que tomou o sector financeiro, isso se viu em cada um dos nossos países. E isso faz que esse sector financeiro impõe condições de que, como da mesma maneira, da mesma maneira, perdão, os processos de inversão e de desenvolvimento económico em pouco ou em nada nos nossos países a uma maior democratização da economia. Não, se logrou transformar da matriz productiva. Essa matriz productiva que está em nossos países segue sendo maioritariamente uma matriz productiva excluente, se não monopólica, oligopólica ou claramente com posições dominantes. e, de fato, a innovação tecnológica na maioria dos casos não evitou que se siga concentrando e extranjerizando a economia. Por isso, temos, no caso da Argentina, ainda uma matriz productiva tão concentrada no agro, nas finanças, na produção de alimentos, na minería em geral, o grosso da nossa produção segue sendo por menos de posição dominante se não é oligopólica. E isso é um déficit que nos retratou a discussão sobre os limites do modelo econômico que desenvolvemos. Por favor, intercâmbio, Sr. Conselho. Entre os anos 2005 e 2010, Jorge Taiana se desempeñou como ministro de Relaciones Exteriores e Culto. Os anos como canselho durante os governos de Néstor e Cristina Kirchner lo pusieron al frente de grandes desafios como a coordinação da Cumbre das Américas em Mar del Plato em 2005, quando se lhe disse no ao ALCA, ou a participação como garante na misão humanitária denominada Operação Emanuel em Colômbia, cujo fim era a liberação de vários secuestrados por a guerrilla da Farc. Durante esses anos mais de cinco anos de atividade recorrendo o continente e o mundo, Taiana pude ser testigo e participe das políticas que implementaram os líderes da região, entre os quais se destacou Hugo Chávez, com quem trabalhou para agilizar os lazos comerciales entre os dois países e em pos da integração continental. Cada governo de carácter popular de nossa região com suas particularidades e com suas realidades históricas abordou os desafios de uma maneira diferente. Por que pensás que em nossos continentes em particular em Argentina não se logra vincularse com o sector financeiro de uma maneira distinta? Acho que assim como falamos de limitações no modelo econômico que impulsaram os governos nacionais e populares, temos também que falar das limitações na construção política. Casi todos esses processos foram processos que foram foram muito estatalistas, foram muito conduzidos desde o Ejecutivo, foram liderados, alguns muito novos. É a dizer, Evo fazia quanto que havia fundado o MAS quando encontrou que era maioria e governava. Chávez que evidentemente não conseguiu modificar as características fundamentais do que alguns mesmos chamaram o sultanato petrolero. Mas, desde o ponto de vista político a construção do poder social e político organizado e dos distintos sectores tem que ter uma prioridade muito grande. No caso da Argentina, recordemos que no 2001, a consigna era que se vayan todos. E essa crise profunda do sistema de representação política não se resolviu. Se tapou. Se tapou por um rato por liderazgo forte do Estado. Primeiro Néstor Kirchner, depois Cristina, e incluso na derrota agora parece Macri com outra construção e outra coisa. Mas, digamos, a crise que vive o mundo e que se expressa desde a caída do muro na concentração da riqueza, um abandono do Estado do bem-estar e um novo auge dos grandes grupos econômicos, das grandes empresas multinacionais, do sector financeiro e dos mais poderosos, é um processo que concentra do poder tecnológico e que debilita aos sectores sociais por menos poder, aos trabalhadores, aos sectores populares e aos países que têm menos poder. Esse é o processo que estamos vendo desde que Thatcher e Reagan impusieron a ofensiva neoliberal e começaram a destruir o Estado do bem-estar e a ideia de um mundo mais equilibrado e com mais direito. Todos sabemos que nesta primeira pasada década deste siglo na América Latina, mas em particular na América do Sul, hubo unha serie de boqueras nacionales e populares con figuras nuevas que plantearon unha modificación profunda de la realidad política. Todos esos vivos, Hugo, Lula, Néstor, Tabarín, Pepe, Evo, Rafael, Michel, Máster, Ricardo, todos coincidieron en que solos no se puede y que había que trabajar con intervención. Yo creo que eso es una cuestión que hay que tener muy clara. Acá no hay error posible. Acá si solo queremos consolidar lo que obtuvimos, esto es como la bicicleta, se cae. La única forma de consolidar es seguir avanzando en todos los años. Compartiendo tu mirada de lo que es el transitar de los últimos años, de las asignaturas pendientes, ¿por qué pensás, Jorge, que inclusive la sociedad y los propios sectores populares que han ganado en derechos económicos, que han ganado también en derechos en la multidimensionalidad que implica la construcción de ciudadanía en nuestros países como ha ocurrido en la Argentina en la última década, al momento de elegir termina votando por expresiones que rápidamente restringen derechos. En general los pueblos votan si con memoria, pero votan sobre todo pensando en el futuro. Y eso es lo determinante. Es decir, qué futuro se ofrece aquel que va a votar. Y en general los pueblos votan poco por el pasado. Entonces, y está esta famosa cosa que ya se ha vuelto un chiste, ¿no? El peronismo saca a gente de la pobreza y la transforma en clase media y cuando se vuelve en clase media dejan de votar al peronismo. Eso que vale para el peronismo, vale para muchos sectores. Pero en realidad eso de lo que habla es de la transformación de una sociedad y de la necesidad de un gobierno popular, nacional, de estar muy atento a cuáles son las preocupaciones y los reclamos de esa sociedad y de esa sociedad que él mismo va transformando. Yo no creo que la gente se equivoque. La gente encuentra su respuesta en distintas formas de expresarse y lo que nosotros tenemos que mirar es en qué medida somos capaces de ayudarlos a ver un camino que es el que queremos construir. Hay una vieja definición de la política que dice la política es aunar voluntades en torno a un proyecto. Bueno, eso sigue siendo decisivo y el proyecto uno tiene que conversarlo, escucharlo, discutirlo con la mayoría. Y en esas mayorías indudablemente un sector importante son los sectores medios que se van desarrollando, que van creciendo, que tienen mucho dinamismo y que tienen mucha opinión y que en general su volubilidad o su cambio político es lo que define la mayoría, no solo en la Argentina sino en muchos de las mayorías electorales en muchos de los países. tenemos que buscar una solución y un avance en la región, no es en soledad que vamos a poder hacer estas cosas. Continuar el proceso de transformación como lo que ya se hizo requiere de un avance en la integración regional. no hay desarrollo sin integración regional, sin formación de cadenas de valor, sin integración productiva, pero sobre todo sin integración política y social. y si pudieses volver al 2005 cuando asumiste la cancillería argentina, ¿qué harías distinto? Quizás hubiera reforzado más los esfuerzos por la integración sabiendo que lo que no avanzábamos ahí después nos iba a resultar mucho más costoso, pero creo que sí estuvimos correctos en el rumbo central, en comprender que el mundo estaba pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar y eso lo entendimos y por eso fortalecimos las relaciones con China, con India, con Rusia. Nosotros tenemos que fortalecer la vigencia del derecho internacional y eso no tenemos que perder oportunidad para hacerlo presente, sobre todo un país como la Argentina que tiene una parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera, en violación del derecho internacional. El año 2017 es un año clave en la carrera política de Jorge Tayana, quien se postula como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires por el Frente Unidad Ciudadana. Tanto Tayana como Cristina Fernández de Kirchner se plantean constituir un frente en el Congreso que sea más amplio y que permita contener a todo el peronismo para darle lucha a la profunda crisis que somete al pueblo argentino a partir de la llegada del gobierno de Mauricio Macri y la puesta en marcha de las políticas neoliberales y su batería de despidos y apertura de la economía. Lo cual se puede evidenciar y comprender mejor al conocer los miles de casos de afectados por las políticas de ajuste económico y los tarifazos en los servicios públicos. Vos has sido siempre un peronista que ha tenido la capacidad de tener una mirada crítica inclusive hacia adentro de su propia fuerza política. Eso ha llevado a que has tenido encuentros y desencuentros marcados en los últimos años en el caso del kirchnerismo que hoy te encuentra acompañando a Cristina en la fórmula en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ha sido este reencuentro con Cristina? Muy bueno. Yo siempre he tenido buena relación con ella. Me parece que además lo que está claro es que el peronismo siempre hemos tenido historias. El peronismo es un movimiento y cada uno está muy orgulloso de sus propias acciones, pensamientos, tradiciones. Así que eso es algo que sabemos. Y hemos aprendido a convivir con nuestros matices sin respireces que hubo en un pasado. Lo que está claro es que nos une con Cristina y con todos los que estamos en el Frente de la Unidad Ciudadana una clara convicción. Tenemos que hacer un esfuerzo para sumar a todos aquellos que son las víctimas y los perjudicados por este proceso de concentración y de exclusión social que está llevando adelante el gobierno porque en octubre tenemos que dar un mensaje que tiene que ser fuerte y estentorio que le diga al gobierno que está en el rumbo equivocado, que está perjudicando a la mayoría, que debe escuchar la voz de los necesitados, que debe parar con ese endeudamiento externo, otra vez la saga del endeudamiento externo, que debe parar con la destrucción del empleo y que debe cambiar muy radicalmente la orientación de su política económica para tener una recuperación y poder aferrar a un bienestar que se merece el conjunto del pueblo. ¿Y cuál es el principal desafío del peronismo de cara al futuro? Primero, triunfar en las elecciones, demostrar que somos capaces de escuchar y de interpretar a esa mayoría y construir un proyecto y sumar las voluntades que nos permitan sobre la base de la experiencia de los 12 años pasados superarnos y ser mucho mejor en el planteo de un gobierno de una nueva etapa de realizaciones de justicia, de desarrollo y de bienestar para todos los argentinos. de la ciudad La Biblia de la ciudad La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Há cinco anos, me diagnosticaram, mas é uma incapacidade que eu tenho. Força, companheiros! Força! Força, companheiros! É uma incapacidade, mas não uma incapacidade. Não uma incapacidade para mim, para seguir adelante. Por meus filhos, por minha família. Por tudo o que adquirimos, todos os trabalhadores. Por todos os direitos adquiridos que fomos obtenidos todos ao longo de todos estes anos. Isso é o que a mim me dá força dia a dia para seguir nesta lucha, como o fizemos no ano 2016. E agora de volta. Porque creemos, creemos neste projeto. E... E o que pensamos, Jorge, que não só na Argentina, mas também na região, muitas vezes, no campo popular, aquelas vozes que acompanham, mas com uma mirada crítica, muitas vezes, para fortalecer a própria construção política, são vistos como quase ajenos dessa própria construção. Nesta região, suele haver também uma forte tradição de caudillismo, que muitas vezes vai acompanhada com uma conta de dogmatismo. E a verdade é que o dogmatismo é uma mala fórmula para ler a realidade. Temos que pensar que a construção política que corresponde a este tempo, e que mais é capaz, a única, de responder a as transformações que gera o próprio éxito de um processo de transformação social. Porque se você põe em marcha um processo de transformação, o que vai gerar, o que é? Vai gerar distintos niveis de consciência, distintos niveis de participação, e muita mais diversidade no pensamento, no ponto de vista, nas prioridades, inclusive na situação social. A única forma de conciliar tudo isso, é ter uma construção política que tem que ser bastante mais horizontal do que foi no passado, bastante mais flexível, e com muita capacidade de adaptar e de escutar. Têm que tomar, em certa medida, a forma que se desenvolvem as redes sociais, que são muito mais horizontais e muito mais flexíveis. Se não fazemos isso, é muito difícil interpretar ao conjunto de uma sociedade que tem uma enorme riqueza e diversidade de todo tipo. E o desafio da política é poder construir com o que pensa diferente, se não terminar dialogando sempre com o próprio espaço político, que talvez seja o que tem permitido... Isso é uma das coisas mais difíceis, porque muitas vezes, se você não é capaz de fazer isso, termina gerando um mundo encerrado em si mesmo, uma grande burbuja, e só conversa e interesse com os que pensam da mesma maneira. E isso leva a um fracionamento das sociedades e das práticas que é malo. Nós temos que incorporar a riqueza e a diversidade de uma sociedade em sua prática política. Não podemos ter uma prática política que, a fim de ser clara, nítida e unidireccional ou sem alterações, saque ao resto da sociedade e a riqueza da sociedade. Isso é um erroro fundamental. Para Jorge Taiana, a experiência da nossa região com a seguidinha de golpes blandos não representa uma surpresa. Pese a que esta maquillada prática pôs em jaque a institucionalidade e a governabilidade de nossas democracias, o ex-cancelheiro não se mostra extraneado por os acontecimentos recentes com os golpes parlamentares que funcionam graças à complexidade de três sectores, o Poder Judicial, os partidos conservadores da direita e os meios de comunicação. Taiana reconoce a grande capacidade de reinventar as práticas golpistas que têm os sectores dominantes quando de abatir os governos democráticos e populares se trata. A América Latina a nossa América Latina a sufrido distintos golpes blandos. Começaram com tentos, por exemplo, na Bolívia em 2008, o próprio golpe que sufriu Celaya em Honduras em 2009, o que aconteceu em Paraguai, já um golpe parlamentar, e inclusive o próprio golpe parlamentar de Brasil. Esta readecuación aos novos tempos dos sectores conservadores, esta expressión dos golpes institucionales, se pode seguir producendo no nosso continente? Sim, se pode. A ideia do golpe blando é uma vieja tradição na região. E se uno mira muito dos procesos, e como se frustran procesos populares, ou nem sequer necessariamente procesos populares, procesos que desentonaban un pouco con os interesses da minoría dominante, ou dos Estados Unidos, que foi a potencia hegemónica nos últimos cento e pico de anos na região, hai moitos de esos procesos. Hai máis de iso que do golpe tradicional que nós vivimos em nossas épocas, nos 60, nos 70 com a carga de homicidios e de crimes, mas, digamos, muitas vezes em nossa região temos tenido esses procesos. Así que, non hai que sorprenderse. A verdadeira defesa de unha democracia está na riqueza, na participación, na movilización e na consciência dos distintos sectores sociales que a componen. E por que, muitas vezes, as próprias expresiones políticas ha pasado con o Partido dos Trabajadores no próprio Brasil, o hablamos con Lula, con Dilma Rousseff, que se transformaron en partidos de gobierno e tendieron a desmovilizarse. Os procesos nosos han sido moi estatalistas. O Estado é unha herramienta esencial de transformación, sobre todo se unha quere defender a os máis humildes. Porque os máis humildes a única força que teñen é acceder ao nivel do Estado e, con o Estado, ajudar a transformar unha sociedade. Entón, o Estado é fundamental. E se deixamos que a política de gobierno se lleve o 100% das prioridades, da capacidade de movilización e de organización, en general, unha consecuencia é un debilitamento das estruturas da organización popular. É unha sociedade organizada, movilizada e consciente a que é capaz de mantener, enriquecer e profundizar un proceso de transformación social. Non hai outra forma. A historia de Tayán en el ámbito de la política é larga e forma parte de su propia vida familiar. Comenzou con su padre, tamén chamado Jorge, quien ocupou o cargo de ministro de Educación entre os anos 1973 e 74 e ademais foi médico personal de Juan Domingo Perón a quien Tayán Aijo chegou a conocer. E que recordás de Juan Domingo Perón, que tuviste la suerte de tener hasta... de conocerlo e de hablar con él, de estar sola con él. Era un hombre extraordinario, era un hombre verdaderamente extraordinario que ademais tenía unha educación muy grande. Cuando uno estaba con él, el rato que estaba con él, eras el centro del mundo. Ponía el azúcar del café, ofrecía cigarrillos que el mundo fumaba y preguntaba si estaba vivo. O sea, el centro de la atención era 100% vos, la persona que estaba con él y preguntaba y contaba cosas. Yo tengo de todas maneras una anécdota que creo que a lo largo del tiempo es la que más me ha quedado como impresionado. Una vez era secretario de mi padre que era ministro de Educación y una vez había un problema en la universidad que estaba tomada por los estudiantes que no querían el rector o el interventor y querían que se fuesen. Al final había todo un lío muy grande y mi padre que era ministro se va a Olivos a ver la presidente y bueno, la expectativa era que sucediera algo porque la universidad estaba tomada, había todo todo un lío me llamaban los muchachos de la juventud y me decían ¿qué pasa? Bueno, muy bien. Pasaron tres horas, vuelve mi padre va a su despacho dentro de ahí llama unas cosas, pasan unos minutos, yo le toco la puerta, paso, le digo dime que arreglaron que decidieron sobre este problema de la universidad, ¿de cuál? me dice no, el problema de la universidad es este. Ah, no, no hablamos de eso. ¿Cómo no hablaron de eso? No, no, hablamos de otras cosas. ¿Y de qué hablaron? No, me dice estuvimos hablando y ha sido como dos horas. Estuvimos hablando de los hielos continentales y de la importancia del agua dulce para el futuro de la humanidad en la parte de la universidad. Yo me he convencido estos han perdido el juicio, están fuera de la realidad, no saben en qué mundo vivo. Mirándolo, de eso han pasado cuarenta años, ellos tenían razón, ellos estaban equivocados. O sea, en ese sentido creo que la figura de Perón es una figura que tiene lo que siempre él hablaba, que es una visión estratégica, una visión estratégica sobre el país, sobre el sentido de la justicia y tenía una enorme capacidad de traducir las grandes definiciones o los grandes problemas en políticas y en visiones muy concretas. La tradición política de su familia hizo que Jorge Tayana comenzara a militar entre la década del 60 y del 70. Primero lo hizo en la juventud peronista, más precisamente en el grupo Descamisados, donde ya lo llamaban el canciller por sus modos reservados y su marcada diplomacia para discutir los temas más difíciles. Y luego militó en la agrupación Montoneros hasta 1972 cuando fue arrestado por primera vez, siendo la segunda en junio de 1975 en el marco del Rodrigazo durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Más de 40 años de trabajo y militancia y el sueño de una Argentina con independencia económica, soberanía política y justicia social llevaron a que Jorge Tayana se sumara al proyecto político que encabezaba Néstor Kirchner con quien llegó a ser canciller en años donde se definió el rumbo de la región y la posición de los gobiernos populares y progresistas frente a las potencias extranjeras. Muchas gracias comandante un saludo revolucionario a todo el pueblo latinoamericano antiimperadista suerte que siga en esta gran lucha para liberar a Latinoamérica muchas gracias y yo me voy a la otra cumbre a llevar el alma de ustedes y la palabra de ustedes de los pueblos hasta la muerte hasta la victoria siempre alca, alca al carajo bueno señores presidentes los invito a tomar asiento por favor ¿y cómo recordás la cumbre de Mar del Plata que se le dijo o no a la alca? yo estoy muy orgulloso porque yo fui el organizador nacional de la cumbre el coordinador nacional y yo tuve clara conciencia que ahí había un debate y que ese debate era el debate por el tipo de inserción que había que plantearse en este mundo nuevo post caída del muro post hegemonía del neoliberalismo y post crisis ¿no? y lo que estaba claro es que había una propuesta que era la de Estados Unidos y Estados Unidos tenía razón en el siguiente punto este mundo globalizado no se puede enfrentarlo aislado hay que hacer grupos zonas regiones y unirse hay que juntarse para esto y a mí me quedó claro que en el MERCOSUR estábamos todos muy claros que eso es lo que teníamos que hacer que la propuesta de integración que la integración era una prioridad pero que no había que integrarse como subordinado a los Estados Unidos ¿y por qué? porque claramente el MERCOSUR es una economía competitiva con los Estados Unidos con bajos niveles de complementariedad sobre todo por la gran capacidad de producción y exportación agrícola de los Estados Unidos entonces todos los estudios y todos los modelos que se realizaban en nuestra cancillería en el Itamaraty en todas partes mostraban que perdíamos con eso destruíamos lo poco que habíamos recuperado la industria acuérdense que veníamos de los 90 y no teníamos ninguna posibilidad de desarrollo autónomo entonces la opción fue tenemos que decir no a este integrarse subordinadamente independientemente de Estados Unidos que no nos daba ninguna ventaja ni plazo ni aranceles ni fondos estructurales nada de lo que hubo era el proceso de integración europeo era subordinante y listo muchas veces cuando estamos en frente de países ricos como Canadá y como Estados Unidos muchas veces ficamos pensando que ellos podrían ayudar a resolver nuestros problemas y nuestros problemas son nuestros Venezuela no renunciará jamás a ser un país soberano libre y justo patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos es una cuestión absurda casi anticultural y muy poco muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos y como fue la construcción de ese consenso para el no fue sencillo se dio naturalmente se fue dando palatinamente en eso tuvimos un muy buen acompañamiento de Brasil en el caso del canciller el censo Morín que trabajó mucho trabajamos mucho juntos para eso y ciertamente un entendimiento muy fuerte entre Lula y Néstor a que subaba Chávez que estaba en el primero que se había opuesto ya en la cumbre de Quebec en el 2001 al Alca pero él no había encontrado ni creía mucho que el Mercosur se iba a oponer cuando vio a través del proceso en el 3 en el 4 en los debates y en el 5 el Mercosur básicamente bajo el eje Brasil-Argentina Argentina-Brasil resistía él se acopla se acerca y ahí empieza su acercamiento al Mercosur y también es muy importante destacar el rol que jugó Duarte Frutos en Paraguay que claramente resistió y apostó al Mercosur y también de Tabaré Vázquez que había subido como presidente primer presidente del frente en el 2005 y fue en el Mercosur y desde el Mercosur que se construyó la idea de no pero el desafío fue claro integremos a partir del Mercosur integremos los intiguales y desde ahí planteemos nuestra voz en el mundo y nosotras nos cuesta muchísimo mantenernos estar digamos al corriente con los precios que tienen porque son precios con los que no podemos competir el problema pasa por que las grandes cadenas al comprar otros volúmenes y ser los que marcan los precios de góndola ellos están comprando y también venden con otro tipo de margen que es distinto al nuestro hay muchos almaceneros que han cerrado hay muchas carnicerías que han cerrado acá en Azul el comercio minorista que cierra es impresionante la cantidad que han cerrado el tema de las tarifas ¿los ha afectado mucho o más o menos? ha sido calamitoso no hay control cobran lo que quieren lo que quieren puede llegarte una tarifa de 2.000 o de 8.000 para ellos da igual ¿y el consumo se mantiene o está cayendo? el consumo cayó del 50 casi 50% del 40% al 50% así fue la caída pero aún la gente de clase media alta y muy alta disminuyó la calidad de la compra de sus alimentos y lo ves en la carne ahí lo ves en la carne que quien se llevaba un kilo de lomo hoy no lleva un kilo de lomo lleva un kilo de paleta la desaparición o la crisis del comercio minorista de alimentos y de almacenes no es una buena noticia no es una buena noticia porque en realidad lo que ustedes están mostrando es cómo continúa un proceso de concentración económica en este caso en el rubro alimento y distribución de alimentos y de aquí además del apoyo del Estado porque es el Estado el que debe estar interesado en mantener esa diversidad en mantener el comercio de cercanía en mantener fuentes de trabajo abiertas y mantener una riqueza que incluso no solo es económica sino que también es cultural en el relacionamiento de la sociedad bueno ha sido un gusto no, no no, no quédense quietos bueno muchas gracias la idea de llevar la realidad de cada uno de los ciudades que anda el compañero digo para que el resto de la sociedad crea que no son todos actores que sepa que es verdad Jorge, para terminar siempre hacemos preguntas breves ¿no? en esto de las de la época de las redes sociales los 140 caracteres ¿cómo definirías cómo recordás a Hugo Chávez? con una enorme preocupación por la justicia social una fuerte vocación por la integración este latinoamericana y un inextinguible deseo de aprender ¿cómo recordás a Néstor Kirchner? como un gran compañero un compañero de de mi generación teníamos muchas experiencias y visiones similares y un este y un hombre con un un talento político y una voluntad de cambio realmente formidable ¿a Lula? yo la siento como un maestro es un es un hombre que ha adquirido una especie de sabiduría entre su vieja experiencia sindical y su liderazgo político y como un constructor de de acuerdos y de perspectivas de cambio si tuvieses que elegir tu momento más feliz en la vida ¿cuál ha sido Jorge? yo fue el 17 de noviembre de 1972 el día que volvió Pedro en Argentina ese día este sentí como sentimos miles que habíamos logrado un sueño que parecía imposible y en el que muy pocos creían hasta bastante poco tiempo antes que se concretara y por qué pensás que ese día de sueño de esperanza se transformó poco más de cuatro años después en esa pesadilla para toda la sociedad argentina por muchas razones porque los años de proscripción del peronismo esos famosos 18 años habían dejado y las dictaduras habían dejado en la Argentina un un nivel de de fractura social política muy profunda y que un perón ya en el final de su vida este no estaba tampoco ni siquiera él en condiciones de de enfrentar ¿no? ¿Y qué país soñás para los argentinos? Sueño un país este bastante parecido al de las tres banderas un país con justicia social con independencia económica con soberanía política un país que esté integrado en la región un país en con plena libertad para todos y un país en donde la gente pueda organizarse y que sea como siempre un artífice del destino común un país con vigencia de los derechos humanos y un país que que haga que los argentinos sintamos que finalmente estamos más cerca de lo que soñaron figuras como San Martín o como Belgrano cuando se dieron la tarea de de ganar la independencia y comenzar la construcción de una patria independiente bueno muchas gracias Jorge y para terminar hacemos siempre una foto para subir a las redes sociales del programa y tocar la discusión parece si claro en el próximo programa abordaremos una de las principales problemáticas relacionadas con la seguridad pública en nuestro continente dialogaremos con cuatro especialistas de todo el continente sobre narcotráfico y el crimen organizado sumando las perspectivas de las realidades de México Brasil Argentina y Colombia cada una con sus particularidades y los enormes desafíos de la construcción de estados que puedan combatir el delito y el crimen organizado y no ser parte del mismo y el crimen organizado en los archivos esto es tal Obrigado.